A versão lar completa 10 anos este ano e estamos muito felizes por ver quanto nós avançamos com essa energia limpa e sustentável. Nós vamos assistir agora ao vídeo institucional que celebra um pouco desses 10 anos de história. E o alemismo e confiança não se decretam, se conquistam. Seja no âmbito nacional ou internacional, a vez solar conquistou relevância, representatividade e percepção de valor de ponta a ponta. Desde o prestador de serviço até as grandes usinas de energia, desempenhando as atividades que fortalecem o setor solar, com a produção de análises aprofundadas na geração centralizada e distribuída, promovendo eventos nacionais e regionais. Coordenando grupos de trabalho como tarefas sobre assuntos estratégicos e disseminando conteúdos que fazem a diferença para o setor, pelos canais digitais. No corpo a corpo, erguemos e defendemos os mais importantes grupos junto ao poder final, criando pontos confiáveis e dentro da empresa do setor, importando esprevo no mercado e prestando serviço de qualidade. Os expressivos números da energia solar, o futuro promissor dessa ponta única e sustentável, nos coloca em posição de destaque. E nós, da AB Solar, estaremos sempre com você. Parabéns, AB Solar, e eu fico muito grata de estar há três anos fazendo parte dessa associação tão importante. A gente tem muito o que comemorar e a expansão do mercado livre de energia é, sem dúvida, uma parte importante dessa celebração. Eu tenho agora a satisfação de dar início à abertura solene do nosso Mercado Livre AB Solar. Eu vou convidar para subir ao palco o presidente da AB Solar, Ronaldo Kolosuki. Prazer. Sente-se ali, por favor. Eu quero chamar também o CEO da AB Solar, Rodrigo Sawaia. Prazer. O CEO da PV Operations, Siqueira de Moraes Neto. Prazer. E o diretor comercial do Teatro B32, Carlos Eduardo Braga. Obrigada a todos. E a empresa PV Operation, anfitriã do nosso evento, preparou uma mensagem. Vamos assistir. Vocês podem se sentar. A energia solar, transformando o mundo com a PV Operation. A energia solar, deseja um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas e na busca por um futuro sustentável. Assim como o Sol ilumina as nossas vidas, a PV trabalha para iluminar um futuro melhor. Nossa missão é ser uma empresa comprometida em utilizar o potencial das sucinas fotovoltaicas e garantir a saúde do setor energético. Assim como cuidamos da saúde de cada colaborador, cliente e parceiro. Estamos transformando o mundo através da energia solar, construindo um futuro mais verde, mais limpo e mais resiliente. Junte-se a PV Operation e seja parte dessa jornada com um novo futuro sustentável. Muito bem. Eu quero agradecer também o apoio dos nossos parceiros. Diamante Atlas, WEG, Ouro e com Energia, Prata, Ágora Geradora, Sunco Capital. Eu passo agora a palavra aos participantes da nossa mesa, começando pelo presidente do Conselho de Administração da B Solar, o Ronaldo Kolosuk. Ronaldo também é segundo diretor secretário da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e diretor comercial da Solar Group. Ronaldo. Obrigado. Obrigado a todos. Prazer enorme a gente estar aqui hoje para discutir mercado livre de energia. A gente vê que não é um ano fácil, não é? Para quem está na comercialização, não é um ano fácil, por conta do custo da energia. Mas eu tenho visitado, Rodrigo, muitos associados nossos a convite e visto ali formas muito interessantes de desenvolver modelos de negócio, criativas que estão dando seus pulos, vamos chamar assim, estão dando um jeito de atravessar esse período aí de mar que precisa remar. Então, é um ano aí que temos a expectativa do Dia do Perdão, Daniel, não é? Tanta coisa acontecendo, ao mesmo tempo em que a gente vê algumas consultorias soltando estudos dizendo que esse cenário de energia barata vai ficar até 2027. A gente sabe que é muito difícil prever um período tão longo. Estava aqui com o nosso amigo querido, vice-presidente da B Solar, Marcio Tranin, no Rio de Janeiro, semana passada, conversando com dois diretores de uma empresa muito grande, portuguesa, com operação no Brasil, e dizendo assim, olha, o Borja está dizendo assim, parem os investimentos. Se até 2027 a gente não vai ter energia... Se a energia for ficar nesse preço até 2027, cancela o investimento. E a gente sabe que, uma semana depois, duas semanas de sair estudo, já vem notícia que, infelizmente, para a agricultura é ruim, para o Brasil é o ninho, para o mundo é ruim, mas um período de estiagem, de seca, e a gente já viu esse filme. Em 2016, todos se lembram muito bem quando a IPE cancelou um leilão de renováveis. Se não me engano, eram A-4 ou A-5, não me recordo muito bem. E pegou o mercado de surpresa, porque ia sobrar energia, porque a energia estava... Enfim, o que aconteceu? Crise hídrica, o Brasil correu para ligar as termoelétricas, e o consumidor acabou pagando essa conta. Então, eu entendo que a gente tem uma perspectiva muito boa. A gente acabou de dar um giro pela China, na SNEC, que esteve lá. E você vai para Xangai agora, quem não esteve recentemente, vê uma cidade de 30 milhões de habitantes, quase três vezes o tamanho de São Paulo, e você não ouve praticamente barulho de carro. A quantidade de carro elétrico que você vê lá é absurdo, o ônibus é elétrico. Então, a gente sabe que o mundo está mudando, a demanda por eletricidade é certa, a internet das coisas e tudo mais. E esse aqui é o nosso ambiente, para a gente justamente poder discutir modelos, discutir caminhos e contribuir para esse mundo novo que está chegando. Queria muito cumprimentar aqui o meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Rodrigo Ferreira, presidente da Bracel, Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Obrigado pela presença. Também cumprimentar aqui o Mário Menel, presidente do FASE e da PIAP, Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia. Do Paulo Pedrosa, presidente da Brace. E do Carlos Faria, presidente da ANAS, Associação Nacional dos Consumidores de Energia. E desejar um excelente evento para vocês, que a gente possa sair daqui revigorados, cheios de planos, e que a gente possa fazer esse mercado virar, porque certamente virá e certamente a gente bater no braço ele vira mais rápido. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Ronaldo. Eu passo a palavra agora para o CEO da Bessolar, Rodrigo Sawaia. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Ronaldo, acho que o pessoal ainda não está negociando no ACL aqui. Boa tarde a todas e todos. O Sawaia, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu preciso dar o seu currículo. O currículo do Sawaia, gente, eu já fiz vários eventos. É uma coisa inacreditável, tem vários nomes que... Vai, vai. Então, para o seu tempo um pouquinho, porque o seu currículo, eu tenho palavras que eu tenho que ficar decorando em casa, porque ele é cofundador e presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Bessolar, entidade que representa as empresas e profissionais do setor solar fotovoltaico do Brasil. Ok. É cofundador, membro do Conselho Diretivo e presidente eleito para o mandato de 2025 e 2026 do Global Solar Council, entidade formada pelas principais entidades internacionais do setor solar fotovoltaico e que representa o setor em âmbito mundial. Ele possui doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com colaboração internacional da Frankhofer Institut na Alemanha e mestrado em Energias Renováveis na Loughborough University do Reino Unido, com colaboração internacional no WET Zürich da Suíça e bacharelado e licenciatura em Química da Universidade de São Paulo, a USP. Esse é o Rodrigo. Não precisava, mas eu agradeço a gentileza. E, enquanto chega o passador, eu desejo aqui boa tarde a todas e todos, um prazer estar com vocês aqui hoje, com essa casa cheia. Eu até adoraria, não sei se é possível, acender a luz para vocês verem. Olha que maravilha isso, gente. Olha que maravilha. Isso daqui é um pouco do que o Ronaldo acabou de falar. É claro que esse é um momento em que o preço da energia elétrica no mercado livre está lá na base do PLD. É um momento bom, inclusive, para os compradores. É um momento bom para quem precisa de energia. Barata, né? E temos muitos de vocês aqui hoje, compradores, que vieram para o nosso evento. Então, eu queria agradecer demais não só o setor solar fotovoltaico, Siqueira, que está aqui conosco hoje, mas também os outros setores da economia. Já encontrei gente do vidro, gente da petroquímica, da química, de siderúrgica, de metalúrgica. Os consumidores vieram, Traninho. E é muito bom, obrigado. A gente vê os consumidores aqui conosco, porque falar de mercado livre é falar da economia, dos setores produtivos do Brasil. E a solar quer ajudar a potencializar os setores produtivos do Brasil. Essa é parte da nossa missão. Então, Ronaldo, eu queria também agradecer aos patrocinadores que ajudaram a gente a fazer esse evento acontecer, em nome aqui do Siqueira, da PV Operations, que é o nosso anfitrião, mas todos os patrocinadores que ajudaram a gente a fazer esse trabalho avançar. E eu também queria fazer aqui um cumprimento especial, nesse ano de 10 anos de ABSolar, Pri, a ninguém menos que Nelson Colaferro, que é o nosso primeiro presidente do Conselho. Eu quero que você levante, Nelson, para você receber uma salva de palmas de todos. Obrigado por estar aqui conosco hoje e obrigado pela construção desses 10 anos de ABSolar. Aproveito para deixar aqui o nosso agradecimento a todo o time da ABSolar que fez esse evento acontecer e que pôde, então, preparar esse ambiente agradável para todos nós falarmos de negócios. Eu trouxe alguns números do setor solar fotovoltaico e eu vou passar muito rapidamente, porque o meu tempo está contando e eu sei que vocês estão esperando que eu seja pontual, então eu farei isso. dizer apenas nesse slide que a ABSolar que vocês conheceram nesses primeiros 10 anos não será nunca mais a mesma, porque no ano passado nós mudamos o nosso estatuto para incluir no objetivo da ABSolar não só a energia solar fotovoltaica, mas também armazenamento de energia elétrica, hidrogênio verde e outras tecnologias sinérgicas que fazem a solar avançar cada vez mais. Então, se vocês tiverem interesse nessas outras tecnologias, a ABSolar também é a sua casa e vai ajudar você a avançar esses temas. O ano passado, pessoal, 2022, foi o único histórico para o nosso setor, no mundo e também no Brasil. Foi o melhor ano da história da energia solar no mundo e o melhor ano do Brasil na energia solar também. Nós fomos o quarto maior mercado do planeta em potência adicionada e entramos, finalmente, no top 10. Somos a décima maior nação solar do planeta. E esse ano a gente deve continuar avançando e ganhando posições nesse importante ranking. A energia solar também, com isso, assumiu o protagonismo esse ano. No começo do ano, ela se tornou a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira. São mais de 30 gigawatts da fonte solar já em operação. E os analistas de mercado projetam que, no futuro, nós iremos atingir a primeira posição, dividindo ombro a ombro com as hidrelétricas. Hoje o Brasil é uma nação das águas e vai virar uma nação das águas e do sol. E esse mercado foi avançando no começo pela geração das grandes usinas, cujo foco aqui hoje é as grandes usinas solares. Vejam que, até 2019, esse era o segmento de mercado que liderava aqui no Brasil a solar fotovoltaica. que, a partir de 2020, a geração distribuída teve um boom e um crescimento que fez dela a principal protagonista. Hoje ela tem 70% do mercado. Mas este ano vai ser o melhor ano das usinas de grande porte na história do Brasil. A nossa expectativa é de que, apenas em grandes usinas, serão 4,6 gigawatts adicionados em 2023. E essas grandes usinas que vocês estão vendo aqui, dois exemplos delas, uma com equipamentos nacionais, a outra com equipamentos internacionais, elas estão se tornando realidade em vários estados e entraram no radar dos grandes consumidores. Desde 2019, foi quando esse radar aranha ligou para os grandes consumidores, estava na hora de olhar para a solar. Por quê? Porque, de 2019 para cá, nós tivemos sete leilões de energia do governo federal. Energia renovável. Em seis deles, a solar teve o menor preço médio de venda. Então, ela se tornou uma opção competitiva e atrativa, não só para quem está no mercado regulado, mas, especialmente, para quem pode escolher o tipo de energia que quer comprar e que está no mercado livre. E o portfólio de projetos, a nossa pipeline de projetos do setor é gigantesca. São 120 gigawatts em projetos em desenvolvimento, um pedaço disso já em operação, um pedaço, que é a parte em verde, que vocês veem aqui, com Minas Gerais e Bahia na liderança, com Piauí também, um pedaço disso em construção, é a parte em azul aqui do gráfico, desculpem, e em laranja, os projetos que ainda estão em desenvolvimento. Então, nós temos um total de praticamente 550 bilhões de reais em desenvolvimento na solar fotovoltaica. Os números são, de fato, de cair o queixo. Mas isso é só um aperitivo. Para ficar no meu tempo, o que eu quero fazer agora é convidar vocês a ouvir dos especialistas e a ouvir dos nossos participantes mais sobre o tema e convidá-los para estarem conosco também nos nossos próximos eventos até o final desse ano. Temos uma grande feira que vai acontecer agora em agosto. A nossa expectativa é de 50 mil participantes, mais de 400 expositores já completamente confirmados. O espaço lotou e acabou há bastante tempo. Temos também os nossos encontros regionais, dois ainda até o final do ano. O nosso show especial de 10 anos, que vai acontecer no segundo semestre, agora em novembro. E, no final do ano, o nosso encontro nacional, que já olha para 2024 e já começa a discutir o futuro da energia solar pela ótica e perspectiva política, macroeconômica, microeconômica e setorial. Então, com isso, eu agradeço a todos os nossos associados que fazem do nosso trabalho uma realidade, que permitem a gente estar aqui com vocês. Convido aqueles que, porventura, ainda não estejam conosco, que venham fazer parte da Bessolar também. E desejo a todos um excelente evento. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Desculpa ter comido um pouco do seu tempo. E eu passo a palavra agora para o anfitrião do nosso evento, o CEO da PV Operations, Siqueira de Moraes Neto. Eu também tenho algumas coisas aqui do currículo do Siqueira Neto. Ele é profissional de desenvolvimento de negócios, com doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sua tese foi sobre estratégia para o desenvolvimento institucional e tecnológico do setor de energia fotovoltaica. Ele estudou nas universidades Thürmütchen e Thür Dresden, da Alemanha, e foi pesquisador afiliado da Harvard Business School. É um profissional com histórico de 10 anos de trabalho no segmento de energia solar, especializado em planejamento estratégico, gestão de inovação, design de projetos, de gestão e de energia fotovoltaica. É sócio fundador da Elect Solar e da PV Operation, na qual vem inovando o sistema escada na modalidade SAS para usinas fotovoltaicas em geração distribuída. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, pioneiros do setor. Não posso deixar passar de ressaltar a importância que a Bessolar teve em todo esse período de desenvolvimento do setor. Realmente, o que a gente vê hoje não teria acontecido, pelo menos não nessa velocidade, nessa intensidade, sem o trabalho dessas pessoas que estão aqui, dos conselheiros mais antigos, Rodrigo, Ronaldo, e de todos os associados que acreditaram nessa ideia e na importância disso. Porque, assim, a gente pode até dizer assim, não gosto de política, mas não se envolver nisso, não se envolver é deixar com que outros direcionem as coisas. Então, a força de uma associação é a força de um setor. E isso é o que move os interesses de um país. Estar num lugar desse, que remete à sustentabilidade, também é algo que me traz bastante lembranças do tempo que eu estudei, sobre ESG. Então, essa temática tem muito a ver com o mercado livre pelo perfil das empresas que estão. Então, grandes empresas, grandes consumidores, muitas vezes têm esse compromisso de relatório, de disclosure, de ações. Por exemplo, tem o Carbon Disclosure Project, que é uma iniciativa relacionada às emissões das atividades produtivas das empresas. Tem o Global Reporting Initiative, que também tem a ver com ações ESG. E, cada vez mais, é claro que o fator financeiro é o que mais importa e vai continuar preponderante. Porém, essas ações relacionadas à sustentabilidade é o que vai fazer o nosso planeta continuar como ele é. e as próximas gerações terem o que a gente teve de recursos no planeta. Então, eu realmente acredito que está se iniciando uma nova fase de importância em relação a esses fatores e que as empresas não podem simplesmente virar o rosto para isso e achar que está tudo bem. E, necessariamente, isso vai ter que passar pelo planejamento estratégico e culminar em ações práticas para as empresas. É aí que a energia solar entra muito claramente e é uma fonte, em muitos lugares do mundo, a mais barata que existe. Vou pegar o custo nivelado de eletricidade em vários locais. Mas o solar fotovoltaico, inclusive, é a energia mais barata que existe. Acho que o Muzino da Arábia Saudita. Então, é muito fácil justificar ações de sustentabilidade através da energia solar. E é aí que o mercado livre entra trazendo toda uma nova perspectiva de abertura, de evolução. Para mim, é realmente uma evolução. Porque, na hora que se passa de uma concessão pública administrada por um único ente e vai evoluindo para algo transacional direto entre partes, é uma evolução. A hora que se deixa o governo colocar a mão em tudo e deixa as partes privadas se tomarem direcionamento das coisas. E é isso que a gente já vê em outros países. Essa transação de compra e de venda de energia, já a nível residencial, as pessoas fazem de livre vontade isso. E é esse caminho que o Brasil, aparentemente, está seguindo, com aberturas progressivas. E que a gente está vendo aí grande perspectiva para os próximos anos. Então, estou bem feliz que estou inserido nesse mercado. A PV Operation faz essa questão de medição, a importância de medição da fotovoltaica e da energia injetada. E a gente acredita que é um mercado multibilionário que só vai crescer e vai trazer esse dinamismo que a economia brasileira precisa na questão da energia elétrica. Eu vejo com muito bons olhos e eu acho que é um futuro que vai caminhar para esse sentido. e quero agradecer a todos pela presença, desejar a todos um ótimo evento. Está ótimo, Siqueira. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o diretor comercial do Teatro B32, o Carlos Eduardo Braga. O Carlos é publicitário e especializado no setor de eventos. Olá, boa tarde a todos. Em nome do Teatro B32, de todo o empreendimento aqui, eu gostaria de saudar a presença de todos, em especial aqui a toda a diretoria da Bessolar e toda a equipe que trabalhou muito para viabilizar esse evento aqui, nas datas e tal. A gente fez um monte de manobras aqui para conseguir receber esse evento e poder sediar com muito orgulho aqui receber vocês aqui, um público tão seleto, falando de coisas tão modernas, coisas tão atuais para o nosso dia a dia. O B32, o Teatro B32, foi idealizado, é o teatro complexo todo pelo Sr. Rafael Birman, há muitos anos, há 12 anos, e, lá atrás, ele já idealizou esse espaço com todas as boas práticas, que, na época, não se falava sobre isso, de ESG. Então, o teatro é uma ilha de boas práticas, vamos dizer assim, o complexo todo, a torre, o teatro e as nossas outras áreas, que são a praça, a Alameda das Artes, enfim, todos foram concebidos, idealizados por ele, depois o projeto já foi rapidamente desenvolvido para ser extremamente agregador. É um projeto que não tem muros, não tem grades, para que as pessoas... É um espaço para ser ocupado. E, por isso, todos são muito bem-vindos e todas as boas práticas são executadas aqui de uma maneira muito consciente, muito radical. Para vocês terem uma ideia, o teatro não depende praticamente de água da Sabesp, nós temos a nossa própria usina de tratamento de água, nós temos a nossa própria usina de tratamento de... O empreendimento é aterro zero, nós não usamos nada de lixo, todo o nosso lixo é reciclado. Todos os materiais empregados na obra, desde o tapume, são certificados, o tecido das cadeiras, a madeira do piso, tudo tem certificação, origem. Então, lá atrás, quando ele foi idealizado, todas essas preocupações já foram pensadas e são radicalmente colocadas em prática aqui. Então, é um equipamento que está à disposição da arte, da cultura, do entretenimento e das iniciativas privadas para que nós possamos democratizar a arte. Um último detalhe aqui, a gente inaugurou recentemente um painel de LED lá embaixo, ainda não é a energia solar ainda, mas para transmitir todos, gratuitamente, todos os espetáculos que são subsidiados pelo teatro. Então, hoje nós temos parcerias com a Jazz Sinfônica, com a UZESP, com o Coral Baccarelli, com o Balé de Paraisópolis, enfim, com outras organizadoras e produtoras de eventos. E, se as pessoas, por um acaso, não puderem ou não quiserem comprar o ingresso para assistir aqui onde vocês estão sentados, eles podem simplesmente sintonizar-os através de um aplicativo som e assistir o espetáculo gratuitamente lá embaixo, sentados com conforto nas nossas mesas e cadeiras. Enfim, então, a nossa intenção é levar a arte de uma maneira muito, 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 muito eficiente. E, depois, vocês talvez tenham a oportunidade, que é a expressão máxima de integração da arte com a cidade, que é com o palco aberto, com essa vitrine aberta aqui para a Faria Lima, que é um espetáculo à parte. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Absolar, e obrigado a vocês pela presença. Um bom evento. Obrigada, Carlos, e parabéns. É um orgulho estar aqui nesse teatro tão bonito com esse evento tão importante para o nosso Brasil.